E aí galera do YouTube um abraço para todos aí nós mobileteiro aí de volta aí na estrada aí ó hoje aqui só que a galera toda não tá aqui não o Igor por exemplo não vai poder ir porque ele tem um serviço lá de mexer no carro lá o Zequia tá com a dor na perna lá disse que não tava se sentindo bem então disse que hoje ele se tornou Vocoronga Vocoronga é porque ele não deu para ele ir e ele não perde uma então tá aí o Adilson aqui e tem o Ciro também só que o Ciro já saiu na frente ele não esperou ele subiu já que o morro nós vamos encontrar com ele lá na frente vocês vão ver ele então vai eu aqui o Jabiraca aqui o Adilson e nós vamos subir aqui nós vamos direto para Quatins Quatins nós devemos ir lá em Falcão é um pequeno rolé que nós vamos fazer só para não perder o costume tá aí galera depois eu mostro mais aí com vocês aí dá um abraço aí para galera aí ó tá bom né Adilson vamos lá né Adilson E aí galera o Adilson ficou para trás ali que ficou arrumando um negócio ali mas ele tá vindo aí ó o barulhinho da moto aqui ó o Ciro tá aqui aí Ciro aí como eu falei né o Ciro tá acompanhando nós o Ciro o Adilson e eu só aqui ó hoje a outra turma não deu para vir não né se Deus quiser nós vamos tomara que a estrada aí para frente esteja legal né é um passeio pra gente dar uma curtida aí passar o domingo mas de tardezinha a gente tá de volta aqui ó entendeu entendeu é isso aí galera eu acho que ele parou em ó eu acho que ele parou não ele tava aqui perto aqui ó acho que ele parou aqui ó alguma coisa pode ter saído a corrente alguma coisa fora Adilson E aí é deu problema lá deixa eu ver aqui que que é o Adilson parou ali ali embaixo ele manda uma olhadinha ali que que é tá aí galera o Adilson deu uma parada ali vou descer ali ver que que aconteceu é isso aí galera aí tá vendo mobilete é muito bom mas dá muito problema a estrada aqui de de chão muita pedra então já viu como é que é né uma biletinha para gente fazer um passeio assim para longe a gente tem que tem que tá sempre com manutenção em cima qualquer problema lá tá parado lá que que houve tá ruim não quer que tá ruim um probleminha ali galera vamos ver o que que houve ali ela quer pegar ela quer pegar tá pegando só que ela dispara e não sobe não sobe não sobe não sobe não sobe peraí 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 ela não cadê o motor sai fumaça para explodir o motor entendeu tá calma jogar um pouquinho de óleo dentro na mistura aí tá faltando fumaça aqui em cima porque ela dispara e não anda ela vai esquentar não saiu a polir mas não tem nada não joga aqui vai tá pertinho aqui ó não vão jogar joga um pouquinho mais de óleo na gasolina não é para nós ela tá andando ela fala não eu sei não vai vai mais é isso aí aí galera é isso aí né nós mobileteiro da liberdade nós sai para as estradas aí mas a gente leva ferramenta leva muita coisa coisa como sabe né cara é houve um probleminha na dele aqui ela não tá aguentando subir aqui mas mas a gente vai ver o que que é ali mas nós vamos continuar a viagem aí vai dar tudo certo você vai ver que a gente sempre tem que fazer determinadas manutenções né e aqui a serra aqui é um morro muito alto muito alta muita pedra então qualquer coisa tem muito buraco então não me desce aí já viu o que pode acontecer né ela não aguentou subir não ela não aguentou subir tá patinando mas a gente vai dar uma olhadinha ali pra ele não a subida também é só essa aqui viu daqui agora é só abaixada é só abaixada e descida não não é pouca coisa não é pouca coisa para ficar tranquilo isso aí hein vou desligar aqui eu vou dar uma olhadinha ali para ele